Fala galera, quem tá falando aqui é Nanda Batista e eu tô de volta aqui no canal da Fit Dance, só que agora como cantora pra mostrar a vocês a coreografia oficial da minha nova música de trabalho provocativa. Fit Dance, juntos mais felizes! Fit Dance É mais um hit, tá, Nanda? Eu já chego causando, tumultuando, jogando a raba sem medo de nada Malandro fica olhando, admirando, mas só que nunca vai ter essa raba Rebolando a incomum, não é pra qualquer um As inimigas ficam perto da vida, mas eu vou continuar provocativa Vou balançando meu bumbum, vou balançando meu bumbum, vou balançando meu bumbum, 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 bumbum Vou balançando meu bumbum, vou balançando meu bumbum, 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 bumbum Eu já chego causando, tumultuando Jogando a raba sem medo de nada Malandro fica olhando, admirando Mas só que nunca vai ter essa raba Rebolando a incomum Não é pra qualquer um As inimigas ficam perdendo a vida Mas eu vou continuar provocativa Vou balançando meu bumbum 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 Rapazia no beat Mais um milagre na produção É mais um hit, tá? É a dançar Ah! Eu já chego causando, tumultuando Jogando a raba sem medo de nada Malandro fica olhando, admirando Minha 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 Minha